Vou mudar a thumbnail dessa live Na hora que for aparecer aumenta a cana no máximo Esse é o máximo Vim só pelo strip, já tá na hora disso Eu queria Eu queria que esse momento não chegasse na verdade Eu queria que agora o Andres estivesse numa party Aqui pra gente poder Pra gente poder Comemorar a vitória do Grêmio Contra o Flamengo Chegou, meu Deus, aí chegou o Guilherme Monteiro Pessoal, cada um na sua casa Bote a música que quiser Meu Deus, chegou Não, que gravando, rapaz Aí é muita vergonha Vou ter que ligar um outro fone Só um pouquinho Vou ligar um outro fone pra pegar melhor o áudio Não que o áudio seja importante Cara, eu não sei, a Ivete falou pra fazer sensual Mas eu já disse aqui no canal Vai que agora que eu tiro a camisa O meu canal fica famoso igual o do Whindersson Nunes, o Whindersson Nunes só faz Vídeo sem camisas, ele faz um vídeo com camisa É milagre, né Vamos botar aqui esse fone que eu acho que ele captura um pouquinho melhor O áudio E aí vamos lá, né Vamos pro show Ei, tão me ouvindo aí, rapaz Tão me ouvindo? Alô? Vou botar, ah, mas se eu botar Eu ia dizer pra botar o chat na tela Eu só vou ver o chat depois, cara Na real Eu só vou ver o chat depois Porque agora eu não vou conseguir ver o chat mais Pô, eu tô com vergonha, cara Tô com vergonha Posso dizer isso de todas as lives, mas Puff, tô com vergonha Deixa eu ver o chat aqui antes de começar Eu já tô gravando Um minuto de gravação Tá na hora Léo Stronda Gaúcho Não, então, pessoal Chegando Chegado o momento Chegado o momento glorioso A gente vai ter que Então, infelizmente Não, sem muita brincadeira, né Vamos lá, então Rá, estou contra por baixo Não, eu tô fazendo Isso eu tava planejando na minha cabeça Essa ideia foi boa Mas Na minha cabeça a ideia foi boa O que vocês acharam? Se assustaram? Cresceu a expectativa? A gente vai aos pouquinhos, né Vai aos pouquinhos Ó aos pouquinhos Ahn Barbuda aí de 720 Não, pô Mas 720, 60 FPS É sacanagem Não, olha Cara Não, vamos lá, então Mais uma Mais uma Atenção Tô com outro por baixo Ah, já tá Tá melhorando, né Só que, cara É bom botar óculos escuros, né Porque eu sou meio branquelo Não tenho Não sou bronzeado Não sou o cara mais bronzeado Ahn Botei no Eu dou deslike Não, vamos lá, então É agora o momento É chegado a hora Vamos fazer um show aqui Atenção Dá pra ouvir bem Ou não dá pra ouvir bem? Meu Deus, eu não sabia que essa música Tá bom, tem que apagar essa porta, né, cara Eu tô com vergonha pra falar a verdade 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 Tô com vergonha Tô com vergonha Tô com vergonha Meu Deus, agora chegou a notificação, cara Chegou a notificação agora e o pessoal chega, cara Agora, ah, eu não sei, cara Não vou poder fazer uma dancinha Não, vamo, vamo lá, vamo lá Sem deixar para a sala A arquitetura é grande Ó, o pessoal já tá saindo na live, ó Então tem que fazer um negócio Tá Tá, o pessoal tá dando pra gente dançando Fazendo um... Fazendo um chambudrelo Ah, pode cair no canto Isso é que você faz, cara Vamo, vamo... Sem brincar ele Sem brincar ele Sem brincar ele Vamos Aí, deve ter os seus irmãos Tá, tá, não, não tá Vocês estão... Querem, querem isso O povo pede O povo pede Vamos dar um Isso aqui não é Isso aqui não é o que Dias tates, cara Eu tô secundando Dias tates Então eu vou ter que cumprir agora Tá, mas eu não vou nem dar o set mais Eu vou ser justo Sem o João da Fedra Ahhhhhhhhhhhhhhh Aí, eu tive que... Tá, tá parado Tá parado a aposta Até o final da live A gente vai ter que... Vai ter que fazer a live sem caminhos agora O povo pede O povo pede Então, aqui estamos, pagando a força, pagando a força da live sem camisa no meu chat. Pessoal está louco, lindo, kkkk, estou chegando só com uma mão. É isso aí, pessoal, é isso aí. É isso aí, pessoal. Eu estou um pouco desesperado, é agora o final da live sem camisa. Eu conheço o nosso show aqui, e não vamos, não vamos filmar muito mais, vamos deixar aqui, ó. Olha isso aí, pô, não foi desesperado isso aí, pô. Pô, deixei a live aí, o bagulho focando no meu mamírio, pô. É isso, pô, não foi desesperado isso aí, não. Desculpa essa vida brasileira, isso aí não foi desesperado, pô, manda a câmera agora pra me sentar, gente, tá? Isso aqui está bem, hein, funcionar. Pô, não foi desesperado. Deixei o negócio focando no meu mamírio, pô, que isso, pô. Vamos tirar essa música antes que eu leve um Direitos Autorais aqui. E aí, é isso, é isso, pessoal, é isso. É isso, eu sei que tinha uma grande expectativa nesse momento, a gente tentou fazer um momento divertido, sem enrolar muito, mas é isso aí.